Fala galera, aqui é a Snare e recentemente vimos a Epic Games adicionando novos aplicativos e até mesmo plataformas de jogos dentro da sua própria loja. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês alguns desses aplicativos e como que eles funcionam dentro da Epic Games Store. Mas antes, não esqueça de deixar o like aí no vídeo, pois dessa maneira o YouTube sabe que você gostou aqui do conteúdo e vai sempre te notificar quando tivermos novos vídeos no canal. Bom, vou começar aqui mostrando para vocês 4 aplicativos que são grátis na Epic Games Store e que podem ser utilizados de graça por todo mundo na loja. O primeiro dos aplicativos é a Plataforma Core, uma plataforma de criação de jogos que foi adicionada na Epic Games Store cerca de 2 semanas atrás e que eu já até mesmo falei para vocês em vídeo aqui passado. Bom, a Plataforma Core nada mais é do que uma plataforma no qual você pode simplesmente criar um game utilizando a Unreal Engine e usando vários serviços de músicas aí também. E daí, mano, você cria o seu game e daí ele fica disponível numa espécie de vitrine dentro da Plataforma do Core e daí outros jogadores podem simplesmente acessar a plataforma e escolher os jogos que foram criados pelos próprios jogadores ou desenvolvedores independentes. Daí a galera vai lá e escolhe o jogo que quer testar. É, geralmente dentro dessa plataforma existem vários eventos que elegem os melhores jogos criados por outros desenvolvedores. Então, se você curte criar jogos ou quer começar a criar jogos, vale muito a pena experimentar a Plataforma Core. E se você, assim como eu, só quer jogar alguns jogos grátis e fuleiros, vale muito a pena acessar a Plataforma Core para jogar os jogos de graça, tá? Simplesmente de graça. Tem muitos jogos bem interessantes lá na Core, inclusive eu já fiz um vídeo aí jogando, tá lá no meu segundo canal, no Cassi Joga, e jogando aí alguns joguinhos disponíveis na Plataforma Core. Vale muito a pena dar uma conferida nela. Bom, não vou me estender muito na Plataforma Core porque eu já falei dela recentemente aqui no canal, mas o aplicativo ou plataforma grátis de maior peso em relação aos jogos que foi adicionada na semana passada na Epic Game Store foi a It.io. Uma plataforma e loja de jogos totalmente focada em desenvolvedores independentes que foi lançada em 2013. Eu já falei muitas vezes da It.io aqui no canal, pois volta e meia algum jogo fica de graça para resgate permanente na loja e volta e meia existe também alguma boa promoção de jogos, onde por exemplo, no ano passado foi possível comprar o Celeste e alguns outros jogos por apenas um dólar. O grande foco da It.io é fornecer o DRM Free de jogos, onde você realmente possui o jogo e não precisa de uma plataforma como a Steam ou a Epic para poder jogar o seu jogo que você comprou com a sua grana. E dessa maneira, os jogos que você comprar na It.io são seus e você pode baixá-los e guardá-los aonde você quiser e dessa maneira não precisa ficar usando uma Steam para inicializar o jogo. Você pode achar a It.io através do próprio launcher da Epic Games, você vem aqui na lista de jogos, escreve It, daí já vai aparecer aqui a plataforma, daí você clica aqui e instala e adquire ela na sua conta, daí vai ficar como um jogo na biblioteca. Você abre a sua biblioteca, escreve It e daí já aparece aqui a plataforma instalada que pesa 15 MB. E daí, mano, ela vem aqui para a sua área de trabalho, sim, essa é a minha área de trabalho, eu dei uma organizada nela, mas dá uma zona do caramba. Daí você abre a It.io aqui, ó, e daí ela já aparece aqui como uma loja. E vocês também podem fazer o download e a instalação da plataforma da It dentro do próprio site da loja, tá? Ou através da Epic Games. Na Epic Games ficou muito mais fácil, devo admitir para vocês. E daí, mano, aqui vai aparecer a It.io normalmente. Tem aqui a exploração de jogos, tem a minha biblioteca, ó, tem alguns jogos grátis que eu já resgatei, que eu já mostrei para vocês aqui no canal. E também tem o Celeste, que eu falei aqui para vocês, que eu já comprei. E daí funciona como se fosse uma plataforma, realmente. Você clica no botão instalar, daí vai fazer o instalador aí e já era, beleza? Também tem aqui as suas criações, se você cria jogo e envia para It.io, ele vai ficar aqui disponível nas minhas criações. Tem aqui as coleções e vários outros jogos que vocês podem simplesmente explorar aqui na plataforma. O terceiro aplicativo grátis que existe é o navegador, exatamente isso. O Brave é um navegador gratuito de código aberto baseado em Chromium. Ele basicamente bloqueia anúncios e rastreadores de sites e também fornece uma maneira para os usuários enviarem contribuições em criptomoedas para sites e criadores de conteúdo, juntamente com a capacidade de guardar as criptomoedas ganhas em alguma carteira. Vocês podem baixar aí o Brave também pelo mesmo esquema da It.io. Você vai aí na sua biblioteca, procura pelo Brave e clica no botão inicializar e já era. Ele vai abrir aqui para você, tá? Você pode ver que eu já estou com o meu site aberto aqui e ele realmente bloqueou anúncios, mano. Não está aparecendo nenhum anúncio aqui no meu site. Eu vou abrir alguma matéria aqui, ó. Nenhum anúncio aparece automaticamente, velho. O Brave automaticamente remove todos os anúncios de todos os sites, mano. É surreal a parada, ele faz isso automaticamente. Lógico que eu não estou recomendando ninguém utilizar aqui um bloqueador de anúncios, pelo amor de Deus, YouTube. Não é isso que eu estou fazendo aqui no vídeo. Mas é uma alternativa aí bem interessante e pode ver aqui que o site também, o navegador é bem rápido. Está respondendo extremamente rápido aqui. Ele tem aqui algumas informações também, ó. Proteções ativadas para esse site. Tem três itens bloqueados aqui no meu site. Beleza, muito obrigado. Tem aqui exibição simples, exibição avançada. Também tem aqui o menu do jogo, tá? Recompensas Braves. Eu realmente não sei como muito isso funciona, mas aparentemente você pode enviar recompensas para outros criadores de conteúdo. Pode guardar as suas criptomoedas aqui também. Cara, é um bagulho muito interessante. Vale a pena dar uma estudada nesse Brave para ver se você tem interesse em começar a utilizar esse navegador de código aberto. Beleza? E o quarto aplicativo grátis que existe na Epic Games Store é um aplicativo que já está na plataforma desde o ano passado. Que é o consagrado Spotify. Sim. Sabia que o Spotify está dentro da Epic Games? Um dos maiores serviços de streaming de música e podcast que foi lançado originalmente em 2006. Vocês podem achar aí Spotify através da loja da Epic Games também. Daí você vai na sua biblioteca e procura o Spotify Music. Daí ele já instala e você abre pela Epic Games. Cara, na moral, eu já tinha o Spotify instalado aqui na minha conta, no meu PC. Daí eu baixei através da Epic Games e deu na mesma coisa de baixar através do site do Spotify oficial, mano. A única diferença é que você vai baixar aqui pela Epic Games e realmente é mais fácil baixar pela Epic Games do que através do site do Spotify. Vocês podem ver que eu estou com o meu Spotify aberto aqui, ó. Daí, cara, é a mesma coisa que eu já estava utilizando antes. Eu abri pelo Epic Games, já alugou na minha conta automática aqui do Spotify e já era. Tá tudo igual a mesma coisa, tá? Lembrando que o Spotify tem planos de graça, né? Que dá pra ouvir várias músicas aí de graça, mas daí fica aparecendo aquelas porcaria de anúncio a cada três músicas. E também tem planos pagos aí para ficar livre de anúncios. E também dá pra dividir aí com familiares. E eu também vou mostrar para vocês agora dois aplicativos pagos que foram adicionados na Epic Games e que são bem interessantes também. O primeiro aplicativo é o Krita, um aplicativo de pintura digital popular e poderoso que já é utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo. Esse Krita vem com diversos pincéis avançados que tornam a criação de arte bem fácil e divertida. Ele é bem parecido com o Photoshop, porém o Krita é um aplicativo de pintura em 2D, enquanto o Photoshop é um programa de manipulação de imagens. Isso significa sim que o Photoshop possui mais funcionalidades que o Krita de um modo geral. Mas o Krita tem as ferramentas que são relevantes para a pintura digital. O Krita custa R$19 na Epic Games Store e eu acabei comprando ele para mostrar a vocês como que ele funciona, tá? Eu já estou aberto aqui com o Krita, eu abri uma tamba aqui aleatória de um vídeo meu que eu postei no Cassius Joga, jogando o The Outer Worlds, que faz tempo que eu não jogo. Tem gameplay do The Outer Worlds lá no meu segundo canal, tá? Então, mano, o Krita é basicamente um Photoshop, só que com algumas funções aí de criação de imagens em 2D. Eu não sou um designer aqui, então eu não manjo mexer em porra nenhuma, mas só de ver aqui, mano, já dá pra ver que o bagulho é realmente bom, velho. Tem umas funções aqui muito interessantes, principalmente pra quem trabalha com imagens. Então, se você é um designer, mano, vale muito a pena utilizar o Krita para ver aí se ele agrada aí no seu trampo diário, tá? Tem muita função aqui interessante. Obviamente, eu não vou saber mexer em todas porque eu sou praticamente um analfabeto de designer de imagens. Vocês podem ver pelas minhas thumbs aí que são tudo feitas por mim, pelo amor de Deus. Mas, para quem está procurando um bom aplicativo de criação de imagens e até mesmo manipulação de imagens, o Krita é uma oportunidade que vale muito a pena dar uma conferida, tá? Vale notar que o Krita também está totalmente legendado em português. Tem várias funções aqui para serem selecionadas. E vale a pena dar uma conferida aí se você tem interesse, beleza? E também existe um outro aplicativo pago que existe aí na Epic Games, que eu também achei bem interessante, que é o CanShape, um gerador de modelos 3D baseados em pixel art 2D desenhada usando várias formas. Os modelos exportados são compatíveis com a maioria das engines de jogos disponíveis no mundo inteiro e permite que qualquer pessoa com habilidades básicas de desenho gerem modelos 3D de alta qualidade para os seus jogos ou outros projetos. Ou seja, nesse aplicativo aqui você consegue criar objetos de imagens para adicionar em um jogo e isso ajuda muito a galera que está aprendendo ou desenvolvendo os jogos. O CanShape custa R$ 9,00 na Epic Games Store, tá? Eu já estou com ele aberto aqui, ó. É basicamente isso. Não tem muita coisa para mexer no CanShape. Você pode usar aqui a forma que você quer mexer aqui, ó. Se eu quiser usar esse triângulo de lado aqui, ó, para fazer algum desenho, eu posso usar. Se eu quiser usar um L aqui, ó, posso usar. Se eu quiser usar essa forma aqui, ó, posso usar. Cara, é bem simplão. Dá para trocar de cor aqui também, ó. Botão amarelo, um branco. Acho que o branco não vai ficar muito legal. Dá para mudar aqui e aumentar o bagulho da linha. Cara, é um aplicativo bem interessante e bem simples para a criação de objetos em 3D ou 2D, beleza? Cara, ele é um aplicativo muito simples para criar projetos em 3D para você utilizar em projetos ou jogos que vocês estão desenvolvendo. Ó, vou tentar escrever meu nome aqui. Aqui, ó, eu sou um jumento, mas vamos ver se eu consigo fazer um caça aqui, ó. Cace. Aí, ó, eu consigo fazer um caça aqui bonitinho. Se eu conseguir fazer algo aqui, mano, com toda certeza vocês também vão conseguir, beleza? Então, se você está desenvolvendo algum jogo ou algum projeto ou criando mods aí para GTA San Andreas, por exemplo, ou para algum Minecraft da vida, vale a pena dar uma conferida aí no KenShape. Um aplicativo bem simples que custa aí 9 reais na Epic Games e serve para criação de objetos em 3D. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo aí mostrando alguns aplicativos da Epic Games Store. Alguns aplicativos aí eu não consigo mostrar detalhadamente como o Krita ou o KenShape porque eu realmente não manjo nada de design de imagens dessas coisas. Então, basicamente, fiz o básico aqui, comprei o aplicativo, dei uma fuçada, vi como que funcionava mais ou menos e passei aqui o que eu entendi para vocês, beleza? É, realmente, eu não manjo de design para mostrar como que o Krita e o KenShape funcionam na prática mesmo. Por exemplo, no KenShape, eu não sei como que você vai pegar um objeto 3D que você criou ali e adicionar no seu jogo. Eu realmente não sei como fazer isso, mas eu mostrei aqui alguns aplicativos interessantes como o Core, a It.io, o Brave, o Spotify, também o Krita e o KenShape para vocês. Aplicativos que estão disponíveis aí na Epic Games Store, beleza? Bom, comente aí embaixo se você conhece alguns desses aplicativos, se você já utilizou alguns desses aplicativos. E o que acha desse negócio aí da Epic Games ficar adicionando aplicativos na sua loja? Bom, no comentário fixado eu vou deixar os links aí dos aplicativos para vocês. E se você curtiu esse vídeo, é muito importante deixar o like, compartilhar com seus amigos e inscrever-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou, grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.